Nesse vídeo eu não vou começar cantando nenhuma música, mano, porque eu não tenho ideia nenhuma música pra cantar, calma então, agora tá tudo ok, tá tudo ok, tá tudo ok, deixa eu colocar esse fone aqui, cara, se for novo aqui, se for novo aqui, mano, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho pra você ajudar bastante o canal, vira membro aí, mano, vira membro aí, vai ser várias notícias aqui, mano, vai ter do chapéu grátis aí, com certeza, se você quer chapéu grátis, tem emotes, tem várias coisas, eu tô bolado, eu vou ver o vídeo até o final, vamos lá. Primeira coisa, entra no meu grupo do Discord, no meu grupo do Discord, isso é 10, vem aqui no hashtag, hashtag catalog Roblox, aqui já vai ter os emotes que eu vou mostrar, e vai ter esse chapéu aqui da Filipinas, aqui é antigo no canal, tá ligado aí, que eu gravei esse negócio da Filipinas aí, que é o Fedora, o Fedora, todos os países, o Roblox, todo dia da independência, vai ter um Fedora, é grátis, isso aqui é o Fedora da, da independência lá, da Filipinas, é um país lá, tem até um amigo do nome dele, é Felipe, pode só chamar ele de Filipinas, aqui é grátis aqui, mano, só sei entrar no meu grupo do Discord, vem no hashtag catalog, você clica nele, e vem aqui em obter o vídeo, eu vou pegar o meu aqui, porque eu não peguei, eu vou ter uma coleção enorme de Fedoras, eu quero também que... o Fedora do Brasil, né, velho, até eu já vi, já é, já, deixa eu ver, é o que, dia 7 de setembro, mano, já é 20, velho, já é 20, já, velho, não sou o Fedora do Brasil ainda, velho, meu Deus, o Roblox, caraca, é danoso, é que demora pra carregar, né, velho, caraca, é internet, cara, se inscreve aí, velho, caraca, já peguei aqui, mano, esse aí o chapéu graça aqui, que tava no título aí, cara, tá, não deixei, agora vamos lá, eu usei muitos, velho, caraca, caraca, Beleza, vocês, é muito, eu vou mostrar esses três aqui, esse Diz, o Fancy e o Jet Old, esse aqui eu lembro que eu não vi nenhum, vou ver junto com vocês, se vocês quiserem comprar, só você pesquisar esse nome aqui, ou então entrar no meu grupo do Discord, vai no hashtag catalog, você pega lá, que é bem top, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, que você ainda vai, tá chocado, não, mano, todos os caras não parem de mandar mensagem no WhatsApp, vou ter que deixar pra vibrar, aqui, vamos ver aqui, mano, só clicar no play aqui, ele vai fazer a dancinha da NASA lá, vamos ver aqui, tem que esperar a internet também carregar, né, velho, tem até isso aqui, Vamos ver aqui, velho, internet, velho, estucar o internet, bora, internet, o negócio tá todo cinza aqui, velho, uau, você vai comprar o negócio, ele fica girando a cabeça lá, muito louco, muito louco, tô parecendo que teu motor de estragado lá, caraca, vamos lá pro ver o próximo aqui, o Fancy e Fancy, 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 essa aqui é meio que aquelas dancinhas, tá ligado, velho, não sei se você já viu, acho que no Fortnite deve ter, velho, que, mas é todas as danças de todos os países, eu tenho no Fortnite, velho, não sei porquê, Mas tem, ó lá, vai jogar a perninha pro lado assim, ó lá, ó lá, ó lá, no Shueck, no Shueck, no Shueck, no Shueck, eu filme, ó, acho que tem esse negócio aqui, velho, mano, é cada dança estranha, velho, olha isso aí, velho, ainda mais esse boneco aqui, mano, esse boneco é o tijolinho, ó lá, mano, meu Deus, vamos ver o JetOach aqui, tem vários outros aqui também, mano, JetOach aqui, JetOach, eu não sei nem o que significa JetOach, não vou estar aqui no português, se for também não quero saber. Ah, não, eu quero Robux não, ai, 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 não, eu não quero Robux não. Mano, se puder entrar no meu grupo aqui do Roblox aqui, mano, faz um tempo que eu não falo no meu do Roblox, entra aqui no meu grupo do Roblox, a minha FX, mano, que tal os inscritos que entraram aqui, mano, tem muitos inscritos que entraram, muito obrigado a todos, você é um deles, que entraram aqui, mano, muito obrigado, muito obrigado mesmo, muito obrigado também a vocês todos, sempre deixam like, se inscreve aí, né, só tem como se inscrever uma vez, mas, assim, muito obrigado. Aqui, ó, tem uma loja aqui, mano, você vem nessa loja aqui, mano, olha o tanto de camisa, mano, tem camisa, calça, short, negócio pra esse cueca, tem camisa de pirata, tem camisa do Marcelo, tem camisa minha, tem camisa de tudo que é tipo aqui, mano, então eu peço que você vai lá, mano, compra uma, tem 10 páginas, mano, é impossível que você não vai gostar de uma, mano, mesmo se você tiver, mano, você vê outra que você não tem, compra aí, mano, que é nóis. Uma vez bem rápido, essa é o Rez, já saiu alguns resultados aqui, lembra aquele negócio lá, mano, que você vai, você tem que votar em uma pessoa, naquele do RB Battle, já, já começou já, mano, eu votei no Dennis, e o Dennis já tá aqui, mano, ele ganhou, mano, tomara que ele passa pra cá, vai pra final e ganha, porque se ele ganhar a final, eu posso ganhar alguma coisa. Tem aqui o CrickCraft, que já ganhou, mano, tem o Bendy, ganhou, o Hyper também, o Ant, o Ant perdeu, coitado, o Tofu aqui também ganhou, tem a Lance, o Shredd, tem essa menina aqui, tem esse cara, o Sid ganhou, todo mundo que ganhou aqui, ó, tem esse aqui, ó, já teve, lançaram os vídeos aqui, se você quiser ver, só você descer aqui embaixo aqui, ó, tem uns vídeos aqui, ó, eu quero ver depois o que vai ser o Dennis aqui, o Dennis tem que pegar aqui e ganhar, porque eu vou ganhar algum item, ele vai ganhar um milhão de robux, ele vai ficar rico em GG, é um 5, 7, 3, não, 6, acho que 6 itens que lançaram, tem esse aqui, ó, esse aqui é de outro aqui, isso é meio que aquele bonezinho que o, como mesmo, velho, os marujos, 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 então só, aquele, como mesmo, velho, acho que é marujo mesmo que fala aqueles caras ficando de navio, que eles colocam esse negócio aqui na cabeça, acho que é marujo mesmo, é, não sei se isso aí, os tempos lá, dos navios, mil anos atrás, lá, tem esse aqui, lançaram alguns itens aqui, mano, aqui ó, tem esse negócio que eles colocam na cabeça, também tem outros negócio aqui, mano, tem esse de dragão aqui, ó, meio que aquele negócio, tipo, o moicano do dragão, tá ligado? acho que, vocês sabem o que eu tô falando, sabe que, o dragão tem na cabeça? sabe, né? Então, ok, ó, esse aqui é um negócio, hein, que ele tem na cabeça, meio que, o moicano aqui, tem meio que uns carrapatas aqui, sempre que eu vou dar zoom, essa página só passando, tem meio que uns carrapatas aqui, mano, uns carrapatas aqui, mano, uns carrapatas aqui, muito escrotas aqui, muito feio, e também tem aqui, o fancy, que é, que já é a cabeça do dragão, não é não, Sofia? Deixa aqui, ousada, menina, vem mexendo ali, ó, o fancy dragon head, vou tá em 2D aqui, mano, que eu só consigo ver aí, o redor... para, para, aqui, até a cabeça do dragão todinha, ai, 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 para, gordo, aqui, até a cabeça do dragão todinha aqui, mano, tem até esse, sim, tem até um chapéuzinho aqui, mano, chapéuzinho bonitinho aqui, ó, para de me... ai, ai, tem a cabeça do dragão, cabecinha do dragão, acabou, meu pai faz, eu tenho a cabeça do dragão aqui, tô falando de cabecinha, isso, seco aqui, vai sentar mais, deixa eu gravar, aqui, ó, tem a cabeça do dragão aqui, mano, bonitinho, bonitinho, vou lá mostrar mais 3 item lá, se você não deixou seu like, deixa aí, mano, por favor, pela mudinha, se você não deixou o like, você vai ver o toque, então, eu sou tanto item de dragão, tem até um dragão no ovo aqui, né, cara, tem um dragão no ovo aqui, mano, desculpem se não estourei esse ouvido, me desculpem, meu, porque, quando eu tô gravando, eu me empolgo, sei lá, o que que eu faço, mas, eu me empolgo muito, eu acho, sei lá, aqui, ó, se você dá um zoomzinho aqui no dragãozinho aqui, mano, dragãozinho bonitinho aqui, velho, no ovozinho, ela é show, ele vai ter, vai ficar meio, no ombro, tá ligado, ai, de onde que eu tava aqui do meu ombro aqui, velho, ele vai ficar no ombro assim, mano, vai ficar bem legalzinho, se você achou ele bonitão, aqui, atenção, aqui, só, vou lá pro próximo item aqui, próximo aqui, mano, é o Wings, 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 quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosa, porque juntas, estamos invencíveis, aí tem o Wings de dragão, se você vai ver no vídeo até aqui, comenta o Wings, comenta aí, que eu vou deixar o coraçãozinho aí, e é nóis, agora, aqui, ó, ozinho de dragão aqui, bumbudinho, mano, tá no final dos itens de dragão, um item bem legais aqui, vamos para o Chris, Chris Moldragon, Chris Moldragon, Chris Moldragon, Chris Moldragon meio que um óculos de dragão, tem até o nome dele, Shades, 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 acho que é Shades mesmo, é o óculos de dragão aqui, mano, foi bem legalzinho aqui, eu acho que isso aqui foi até o próprio Roblox, aqui, o Chris Moldragon, o Carlos Shade, Shades, 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 aqui ó, bonitinho, 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 E tem aqui, o Cobalt da Ring Drago, Scarf, Scarf, esse ele é Mickey, uma toca, tá ligado, aqueles caras aqui, não toca não, é bandana que fala, né, que os caras colocam assim na testa, assim, os caras que tem um teste, então, minha testa não é pequena também não, mas, poxa, os caras colocam aquilo aí pra tentar tampar, mano, que ideia, sacana, isso aqui, os itens. E pra finalizar o vídeo aqui, mano, já me segue lá no Twitter lá, mano, me segue no Twitter aí, que é nóis aqui, mano, todinho aqui, ó, se dá um like, você vai ganhar um todinho, todinho, segue no Twitter lá, mano, no Twitter eu posto algumas fotos lá, não no meu rosto, né, quem sabe eu chegar uma meta de inscrito aí, se eu não mostro o rosto, então, mano, se inscreve aí, mano, eu sei que é um pouquinho chato, mano, ficar vendo um vídeo sem a pessoa mostrar o rosto pra uma face camera, Mas, mano, se inscreve aí, mas, divulga o vídeo pra um amigo, que, quem sabe no futuro eu comece a gravar vídeo assim, eu tenho vontade de gravar, mas, mano, tem que bater uma meta, uma meta bem legal, né, então, se inscreve aí, segue no Twitter lá, e, caraca, eu faço uns povo ali na rua, gritando, eu penso que ele tá me chamando, então, galera, esse foi o vídeo, valeu, falou, herói, aniversário do Roblox, seu blog de milhão, valeu, falou, herói, tchau! E aí 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 Obrigado.